Durante dois dias, todos os alunos que participam do projeto Escola Integral Vida Nova disputaram competições de natação, futebol e corrida. O evento recebeu o nome de Primeiro Campeonato Interprojetos, uma união de todos os polos onde são desenvolvidos as oficinas. O objetivo principal desse projeto é a integração. É o momento que as crianças possam estar juntas, as crianças da zona rural com as crianças da cidade do projeto Escola Integral. É uma oportunidade, a gente valoriza do projeto Escola Integral, nós valorizamos muito o esporte, porque eu acho que a criança que gosta de fazer o esporte, tem uma atividade esportiva, ela está só livre de muitas situações de risco. Então a gente acredita muito nisso. Na abertura da competição, as crianças desenvolveram uma apresentação especial. Primeiro, os meninos, que coreografaram danças de rua. Depois, as meninas, que também não decepcionaram e usaram toda a criatividade. Os professores do projeto Escola Integral discursaram e falaram da satisfação em ver as crianças participando deste campeonato. Eu gosto de destacar a importância da equipe que nós temos aqui, quando se propõe alguma coisa, quando a Cassinha convida a gente para estar realizando algum evento, elas, com muita boa vontade, junto com as crianças, procuram estar mostrando melhor. É uma equipe muito gostosa de estar junto, trabalhando. A criançada se divertiu e aproveitou para brincar e conhecer novos colegas. É legal, né? A piscina, o futebol, é muito legal. Eu gostei de tudo, porque é legal participar. Eu acho muito legal. Porque a gente pode ganhar medalha e tantas coisas assim. Olha, quero agradecer o Banco do Brasil, em nome da Vânia, que deu todo o incentivo, participou com a gente, dando os troféus, as medalhas, a Dona Elvira da Educação, a Cassinha, a Prefeitura Municipal. Sem esses parceiros, dificilmente a gente conseguiria realizar esse evento. Vânia, Vânia, Vânia Vânia, Vânia